Bom dia, chegou o grande dia. Eu vou fazer preenchimento labial e um botoquinho só aqui, ó. Só nesse vinquinho que tem aqui, ó. Pensa numa pessoa ansiosa. Agora são nove horas da manhã. Eu quase não consegui dormir. Eu fui dormir mais de duas horas da manhã. Minha sobrinha acabou de perguntar o endereço. Porque eles estão ouvindo. Ai, meu Deus do céu. Lembrando que o marido da minha sobrinha é cirurgião plástico, tá? Um ótimo cirurgião plástico. Ele faz isso todo santo dia da vida dele. E eu quero fazer só pra provar. Eu quero ver como é que eu vou ficar de lábio grosso. Porque eu passei quase 50 anos da minha vida acreditando que eu tinha boca pequena. E aqui no YouTube, assistindo meus próprios vídeos, eu descobri que eu não tenho boca pequena. O que eu tenho é lábio fino. São duas coisas diferentes. Vamos tomar um cafezinho? Eu vou mostrar tudo pra vocês. Não posso mostrar fazendo o procedimento, mas vou fazer antes e durante neste vídeo ainda, tá? Fica aí que você vai me ver. Claro que no primeiro dia eu já sei, né? Porque eu vejo quando a Luana faz que fica inchado e tal. A gente vai ver o resultado mesmo uns dois... um dia, dois dias depois. Mas dá pra ter uma noção? Vamos tomar um café. Ai, gente. Esqueci meu robozinho na Alemanha. Quando eu fui lá no Europa Parque. Tô fazendo uma falta. Esperar a Camila ir lá pra trazer pra mim meu robozinho. Tcharam! Olha aí. Não deu pra gravar, tá, gente? Não pode. O YouTube não aceita, mas, ó... Tá bem inchado. E eu tô aqui, ó, com a compressinha de gelo, que eu vou começar a fazer a compressinha de gelo. Mas pode? Eu vou mostrando aí pra vocês, tá? Passadas as horas. Agora tá com... Acho que tá com umas cinco horas, mais ou menos, que eu fiz. Vou fazer a compressinha. Enchou bastante. Tá bem inchado, ó. Tá bem, bem, bem mais inchado do que nas três primeiras horas, assim. É... vai desinchar bem mais. Aí eu vou com esse vlog aqui, até ela tá desinchada e vocês verem antes, durante, depois e depois de desinchada, tá bom? Bora lá fazer uma compressinha. Vou fazendo assim, que é maravilhoso pra desinchar. Gente, hoje é sexta-feira, de manhã. São oito e cinco da manhã, ó. Oito e cinco da manhã. Tá quase dando vinte e quatro horas que eu fiz o preenchimento, olha. Tá bem inchado. Ainda tá bem inchadinho. Mas uma amiga minha, bem delicada, que tá acostumada com esse tipo de coisa, ela falou que ele vai desinchar uns 30% a 40%. Ou seja, isso aqui vai diminuir uns 30% a 40%. E aí eu penso que aí ele vai ficar do jeitinho que eu quero. Que é o que vocês viram lá no iniciozinho do vídeo, quando eu tinha acabado de aplicar e ele tava começando a inchar, tá? Ontem à noite, ele inchou bem mais que isso. Ontem à noite eu comecei a ficar até com um pouco de medo, porque inchou bastante, sabe? Eu fiquei igual uma boneca de sexo. O que que eu fiz? Corri, minha filha. Peguei gelo, peguei bastante gelo, coloquei dentro de uma toalhinha, esperei gelar bastante e fiz com pressa, tá? Eu tô sem batom, eu tô... Coloquei uma maquiagenzinha do dia a dia, que vocês já sabem como é que é. Inclusive o vídeo anterior a esse, é... Mostrei como que eu me maquiei pro dia a dia. O cabelo tá puro óleo. Nossa, precisando dar um up. Mas enfim, eu tô sem batom, ó. Ó, tá vendo? Ficou um pouquinho roxinho aqui, um pouquinho roxinho aqui. Foi exatamente nesses pontos que doeu um pouquinho mais, tá? A parte inferior, eu acho que no meu caso doeu um pouquinho mais. Teve gente que perguntou assim, Cacau, a dor, a mesma dor de fazer a micropigmentação na sobrancelha? De jeito nenhum, nem perto disso, tá? Eu já fiz micropigmentação na sobrancelha e pelo menos em mim. Jesus, Maria José, que que é aquilo que dura horrorosa, que angústia que dá. Nem perto disso, tá? Duzentas mil vezes mais tranquila. Sem contar que é muito rápido, né? A sobrancelha da hora lá, né? Aquela angústia, aquele desespero. Inclusive eu já, né? Contornei minha boca também na micropigmentação. Quase morri de tanta dor. Foi aí que eu despertei uma certa curiosidade de fazer preenchimento labial e... E olha que eu fiz o quê? O Pedro era pequititinho. O Pedro vai fazer 15 anos, dia 19 agora. Mas enfim, eu lembro que quando eu fiz a pigmentação no lábio, que eu coloquei uma coloração. Porque meu lábio é tipo o Marcelo Novaes. Ele tem a mesma cor da pele. E além de ser fino e daquela coloração... Enfim, eu vim descobrir aqui no YouTube que eu nunca tive boca pequena. E sim, eu tinha uma boca... Um lábio muito fino. Minha boca... Ó! Olha o sorriso. E um sorrisinho, tá? Porque se eu for dar um sorriso largo... Ai, como eu tô feliz! Só me arrependo de uma coisa. Por que que eu não fiz isso antes? Eu não passei batom aqui. Eu só tô com uma... Como é que é o nome? Eu tô com o B-Pantene Plus, tá? Que é o que ele me receitou passar. B-Pantene Plus. É... Porque são vários piquinhos, né? Ele vem fazendo todo o contorno, aplicando todo o contorno da boca. E depois ele vem enchendo. E é como ele disse. É uma pena que quem fez o seu contorno labial permanente fez torto, né? Mas tá bom. Pelo menos não tem mais coloração e dá pra corrigir com batom, com lip liner. Outra dúvida... Que me pergunta... Ah, tá! Alguém falou assim... Cacau, uma vez eu ouvi você falar que jamais você injetaria de novo alguma coisa no seu corpo. Deixa eu te falar. Tudo nessa vida é uma questão de amadurecimento, de conhecimento, né? Vocês lembram que o ano passado eu fui pra Áustria, pro casamento do meu sobrinho? Então, o meu sobrinho Ulisse, piloto de avião, que eu mostrei aqui, gravei, tem vlog aí do casamento dele na Áustria. Esse meu médico, que é marido da minha outra sobrinha, né? Que a família é grande. Ele também mora na Áustria e eles estavam no casamento. Eles eram padrinhos, inclusive, do casamento. Naquele dia do casamento, depois da cerimônia que foi todo mundo comer, ele sabe, né? Que eu já fiz oito reconstruções mamárias, ele sabe que eu fiz abdômenoplastia. Inclusive, ele é, assim, fascinado com o bom trabalho que foi feito no meu abdômen, né? Por não ter tido um abdômen global. Ai, o doutor Lúcio falou lá, nunca tive barriga grande, eu só tinha um certo excesso de pele acima do umbigo por conta de uma cirurgia onde eu não me cuidei. Então, naquele dia ali, ele, observando o resultado do meu lifting facial, ele comentou, vocês sabem como é que é, né? Igual pedreiro, nossa, mas esse tijolo aqui tá mal assentado. Nossa, mas esse reboco aqui não ficou bom não, hein? Nossa, mas essa laje ficou maravilhosa. Enfim, ele observando, né? O resultado do meu lifting facial, fez elogios. Aí ele falou, olha, ficou muito bom o seu lifting. Só acho que poderia ter tirado um pouco mais na pálpebra superior. E eu acho que você agora precisa partir pra segunda etapa. Eu falei, que segunda etapa? Ele falou, então, o lifting facial, ele não faz milagre, né? Você fez o lifting facial, tirou todos os excessos. Mas agora você precisa fazer os preenchimentos. Olha, o seu lábio, se você preencher o seu lábio, vai valorizar muito a sua face, o seu rosto. Você precisa um botoquezinho aqui. Aí ele falou, né? Disso aqui, porque o meu lifting facial não foi mexido na testa, tá? O meu lifting facial, ele é daqui até aqui. Foi mexido essa região aqui. A musculatura foi toda reposta no seu lugar. O pescoço, que já tava muito cheio de pele, o doutor Lúcio tirou. Mas, enfim, aí ele me explicou que eu precisava fazer a segunda etapa, que seria os preenchimentos, inclusive, do lábio. E eu falei, ah, não, eu tenho medo. Ele me explicou que o lifting facial não repõe a gordura do corpo, né? Do rosto, que por mais que reponha o músculo mais ou menos no lugar, mas tem a gordura também, que ao longo do tempo a gente vai perdendo a gordura, né? Do rosto e que isso a gente repõe com preenchimento. Aí eu falei, ah, não, Alexandre, eu não quero fazer preenchimento, eu tenho trauma. Aí eu contei pra ele dos meus traumas. Ele falou, não, é super seguro, não tem, pode ficar tranquila. Não corre o mínimo risco de acontecer isso de novo na sua vida. O dia que eu for à Suíça, eu faço os seus preenchimentos. Ou o dia que você voltar na Áustria, eu faço, se você quiser. Eu falei, ah, será que eu vou ter coragem? Aí ele falou, eu te indico. Ele até comentou que ele não indica muito o hialurônico. Esse povo aí que é muito viciado, que reaplica a cada dois, três meses, ele acha que ao longo do tempo causa uma certa flacidez e que se a pessoa resolver parar de aplicar, vai ficar com a face flácida. O lábio pode ficar com o código de barra, né? Porque é algo que você tá enchendo ali. Então, se de repente você resolve parar de encher, é igual um balão. Você pega um balão que nunca foi cheio, ele tá lá, né? Murchinho, mas tá lá, tudo certinho. Se você assopra e enche aquele balão, deixa ele de um dia pro outro, cheio, e depois você desamarra e solta ele, ele murcha todinho, só que ele não tem mais a mesma aparência lisinha. Ele já fica com uma aparência, né? Enfim, é básico. Eu sei que é um exemplo assim meio esquisito, né? Eu não passei batom, porque eu tô evitando, tá? Passar batom porque ainda tá muito inchado. Segundo ele, isso aqui vai, eu vou conseguir ver o resultado final amanhã, dois, três dias depois. Eu acredito que amanhã eu já vá ver, porque deu uma desinchada básica. Nossa senhora, vocês não têm ideia. O pessoal lá do Ao Vivo viu assim que eu fiz, né? Pouquíssimas horas depois, mas de noite, meu amor, eu tava com um beijão deste tamanho. Falei, sangue de Cristo tem poder e eu não quero isso na minha vida, não. Aí a Camila, calma mãe, tá inchado, inchou mais à noite. Eu passei o Bepantol, fiz a compressinha com gelo, que eu super indico, tá? Pra quem fizer e tiver esse efeito como eu tenho de inchar muito. Tem gente que nem incha muito, né gente? Mas o meu, tudo que eu faço, incha muito. Compressa de gelo. Foi o que eu fiz no meu lifting, ajudou muito. E foi o que eu fiz e tô fazendo aqui na boca. E eu tenho muita esperança de que amanhã já esteja tudo desinchado, porque eu tô morta de curiosidade pra ver como é que vai realmente ficar, porque eu nunca quis ter um bocão, eu só queria ter um lábio normal. Depois que eu descobri aqui no YouTube, assistindo meus vídeos, que não, que eu não tenho boca pequena, que o que me faltava era lábio, aí eu comecei a ter muita curiosidade de fazer. Cacau, e agora? Você vai fazer sempre? Com certeza, não tenha dúvida de que eu não fico mais, não fico mais sem. É claro que eu vou conversar, né, tanto com ele quanto com o doutor Lúcio. Se existe uma maneira de colocar algo, ou permanente, ou que dure mais, né? Eu sei que se eu mexer nos dentes, colocar uma lente contato, tal, já melhora muito, mas eu não quero, tá? Eu gosto. Tem gente que fala que, nossa, que dente amarelo. Ai, vai clarear esses dentes. Ai, nossa, conserta esse dente. Nossa, coisa horrorosa. Vai lá e conserta o seu, que tá te incomodando. Meu não, meu não me incomoda, tá? Eu tô muito satisfeita com os meus dentes, eu sei que eles não são perfeitos, mas ainda mais agora, com os lábios, eu acho que valorizou ainda mais os meus dentes, mesmo eles não sendo perfeitos e sendo tortinhos. E essa coloração amarelada do meu dente, primeiro que ela é natural, é de nascença. Segundo que eu sou cafezeira e fumante, né? Um clareamentozinho aqui, caseiro mesmo, já ajuda bastante, mas eu nunca vou ter dentes clarinhos, a menos que eu vá lá e faça um clareamento artificial e eu não vou fazer porque eu não gosto, né? É aduado, cada um no seu quadrado. Teve algumas pessoas que falaram assim, Cacau, eu sempre tive vontade de te sugerir o preenchimento labial, mas eu sempre fiquei meio assim, gente, por favor, tá? Claro que vocês não têm que ficar pisando em ovos pra falar comigo. Uma coisa é você chegar aqui e falar assim, ô Cacau, você nunca teve vontade de fazer um preenchimento labial? Eu acho que ia te favorecer. Cacau, por que você não procura se informar e tal? Isso é uma coisa. Outra coisa é você chegar e falar assim, af, nossa senhora, olha o lábio dessa mulher, mulher relaxada, vai fazer um preenchimento labial nesse lábio, af, mulher não tem boca, aí é outra coisa. Esse ganha-bloque, óbvio, porque eu sou pobre, mas eu sou limpinha, eu não quero estar misturada no meio de gentalha e tampouco deixo vocês, pessoas íntegras, educadas, civilizadas, frequentantes do meu canal, estar misturada com esse tipo de gente, porque Deus disse que é pra gente separar o trigo do joio, Deus disse que a gente tem que estar longe dos carniceiros, né? Eu sou crente a Deus e eu procuro, da melhor maneira possível, fazer aquilo que Ele nos ensina, tá bom? Mas enfim, ó, não preciso tomar um banhozinho, né? Makezinha basiquinha, eu volto no outro vídeo com batom pra gente ver como é que essa boca vai ficar com batom, mas eu prefiro deixar isso pra amanhã à tarde ou até depois de manhã, tá? Que a boca já vai estar totalmente desinchada. Eu só sei te dizer uma coisa, eu amei, eu amei, eu quero agradecer a Deus por ter tirado aquele trauma de dentro de mim e me feito criar coragem. Eu quero agradecer ao marido da minha sobrinha, que é o doutor Alexander. Eu vou deixar o contato, vou tentar, tá? Deixar o contato dele aqui, mas a gente, todas as postagens que a gente fez do lábio preenchido lá no Instagram, eu marquei ele, tá? Ele tem Instagram, é difícil falar o nome dele, gente. É Alexandra... Mas enfim, eu marquei ele em todas as postagens, não sei se eu vou conseguir deixar aqui. Ele tem fanpage, ele mora na Áustria, em Viena e ele faz tudo, tá? Ele é tão abusado que ele está agora mega curioso e com muita vontade de enfrentar o desafio de reconstruir pela nona vez as minhas mamas. Mas isso aí não é pra agora, é pra depois. Tem muitas outras coisas pra fazer agora. Mas, ó, obrigada a todas vocês que me apoiaram, que falaram, Cacau, faz sim. Tenho certeza que você vai gostar, só toma cuidado pra não exagerar. Todas, todas vocês que viram lá no Ao Vivo a minha empolgação, a minha alegria e que ficou feliz por mim. Glória a Deus, o povo de Deus quando se une, é assim, né? É um se alegrando com a felicidade, com a realização dos outros. Eu tô tão feliz com a felicidade da Laura Costa e agora a Laura Costa e muitas outras estão felizes com a minha realização. Olha pra você ver. Ô, Cacau, quanto que você pagou? Não paguei, tá? Ele é marido da minha sobrinha, geralmente da família ele só cobra o material. Mas quando ele viu a minha felicidade, ele falou, não vou te cobrar nenhum material. Da próxima, que eu sei, tô vendo, que vai ter a próxima, você paga. Aí eu fiquei mais feliz que pinto no lixo, porque realmente, eu não tô podendo não, mas eu ia pagar porque eu queria muito matar essa curiosidade e eu não tenho coragem de fazer. A Luana faz isso em esteticista aqui em Zurich, tá? Ela não é médica, mas ela faz muito bem também, porque a boca da Luana fica muito bonita. A Luana paga 200 francos, o que eu não acho caro a nível de suíça, principalmente no endereço da mulher, que é no prédio da Iemolin Zurich, lá no último andar. Mas aí eu perguntei pra ele, Alex, a mulher que faz na Luana, ela não é médica. Você não acha que é arriscada? Ele falou, não, Carla, tem muita gente aí esteticista, gente que fez curso e que faz e que são ótimos profissionais. Mas o problema e o risco de você fazer isso com alguém que não é médico é que enquanto tá dando tudo certo, tá tudo certo. Mas se um dia der algum problema, eles não vão saber como agir. E aí é que mora o perigo, né? Então eu prefiro fazer com o médico. Seja com ele aqui na Europa, com o doutor Lúcio, lá no Brasil, mas eu prefiro fazer com o médico, tá bom? Ó, conta aqui pra mim nos comentários o que você achou. Eu volto depois, agora eu vou tomar um cafezinho e começar a cuidar da minha casa. A Nina tá aqui, dormiu com a vovó, pros pais descansar um pouquinho. Vou tomar meu cafezinho, vou namorar mais um pouquinho minha boquinha, porque desde ontem eu não faço outra coisa que não cuidar da Nina e olhar no espelho. Tô mais feliz que pinto no lixo. Obrigada, viu, gente, pelo apoio que vocês me deram. Porque se não fosse o incentivo de vocês, talvez eu não tivesse criado essa coragem, tá? É muita gente que vem me incentivando já há algum tempo. Desde quando eu fiz o lixo, inclusive ele, o Alexandre, o marido da minha sobrinha Amanda. Ah, eu pretendia gravar um vídeo com a Amanda, mas aí quando a gente chegou da clínica, não teve jeito, porque ele já tinha outro compromisso e ele precisava ir embora. Mas aí vai voltar e a gente vai gravar, tá bom? Joinha, você que gostou. Negativo, você que disse que não gostou, eu duvido. Porque não tem como não gostar disso aqui, que tá muito perfeito. Só não deixa de avaliar o vídeo, tá bom? Tchau, amores. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo, tá? Só que assim, ó, eu já falei muita coisa no vídeo. Se você vier perguntar quanto você pagou, sendo que eu já falei que eu não paguei, eu não vou responder, tá? Eu vou só curtir o comentário e vou responder as dúvidas que eu sei que não foram, que não foi falada no vídeo, tá? Tchau, amores. Mais feliz que pinto no lixo com a minha boca de lábio. Nunca mais eu quero ficar sem lábio. Eu achei que valorizou muito. Obrigada pelo apoio. Fui. Tchau, amores. Ah, se eu não voltar por aqui, final de semana maravilhoso pra todos nós que merecemos, tá? Tchau. 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 Tchau.